E aí pessoas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Reus aqui no canal. Mais uma vez pra falar Portal do Vazio. Esse que tem sido aí um tema bem importante, né? Pra quem descobre, recém está terminando o seu primeiro herói E5, né? Tá liberando ele. E você chega aqui sem saber muito bem o que fazer, né? Tem várias coisas aqui, várias casinhas. E você fica bem sem saber o que fazer. Então eu já expliquei sobre quase tudo aqui, né? Só falta a Árvore Galáctica. E antes de entrar, não se esqueça de se inscrever no canal. Estar acompanhando aí os outros vídeos, né? De explicações e até de conteúdo aí pra você estar se divertindo um pouco. Vou estar também deixando o link do WhatsApp pra você estar entrando lá, né? Nós também temos uma guilda de BRs. Só de BRs, então se você quiser entrar também. Essa aqui é a guilda, tá? Já tá com 30 pessoas, mas como tem bastante pessoas que não entram, né? Aí a gente acaba tendo que remover vocês, gente. Então é o seguinte, se vocês estão jogando, aqui ó, por 3 dias, a gente já remove o pessoal do jogo, tá? Então se você estiver aqui jogando, tudo mais. Então assim, faça o favor pra você mesmo. Não fique sem jogar. Se não você é expulso, tá bom? A guilda não é minha, né? É o do Goongrave. Inclusive o canal dele também tá aí na descrição. Pode chegar lá também, se inscrever. Não esquece de curtir e compartilhar. E tudo o mais. Beleza? Vamos sem demorar. Então, Árvore Galáctica. O que que acontece aqui dentro? Você tá recebendo um ovo, né? Nas suas explorações que você faz aqui na Arca do Vazio. Você recebe esses ovos ou você também pode comprar eles aqui, tá? Mas quando você recebe um ovo desses, você vai colocar ele pra despertar, certo? E aí depois de um período, ele eclode e vai sair um bichinho dele. Um desses bichinhos aqui. Tem vários bichinhos. Mas vai sair algum. E aí você fica tipo, ah, mas o que que isso aqui serve? Não sei o que. Ah, ok. Vamos lá. Vamos começar. Importante você saber, aqui dentro a gente tem dois recursos primordiais, tá? Dois recursos importantes pra saber. Que são os quinars do vazio e os pó estelares, tá? Eu vou mostrar pra vocês quais são eles. Opa, não é aqui. É aqui. Ah, quinar do vazio. Esse aqui. Essa planta anciã que cresce do vazio, certo? E esse aqui é o pó estelar, tá? Uma quantidade como... Não interessa. Se você quiser ler, dá um pause e dá uma lida aí. É interessante ler porque tem... Esse jogo tem história, inclusive, tá? Caso você não saiba. Ele tem uma historinha. Ah, mas enfim. Vamos lá. Temos aqui, né? Eu já tenho todos esses aqui. Ainda falta dois. Mas enfim, vamos lá. Vou explicar o que é. Esses quinars do vazio, que são aquelas plantinhas ali, você vai estar usando pra upar essa árvore no centro aqui, tá? Essa coisa no centro aqui que tá brilhando com um negócio... Sei lá que cor é essa verde. Tem um cristal ali, você começa a upar, você gasta só esse quinar do vazio e tal. Você não gasta mais nada. Só ele. Eu já tinha acumulado bastante, então tem bastante pra poder gastar aqui. Isso aqui aumenta o dano do monstro, tá? Aumenta o dano do pet. Sabe o monstro? Esse aqui, pois é. Esse monstro aqui, o pet, pois é. Aumenta o dano que ele dá nas habilidades ativas, tá? E é pra isso que serve aquela árvore. No caso, a árvore em si. Aí a gente tem as ovas estelares, tá? Eles são chamados de ovas estelares, esses bichinhos aqui. Tá? Esses bichinhos, eles são divididos entre as classes e as facções, tá? Então, que nem eu vou pegar aqui, ó. Você pode estar olhando aqui. Você vê que você tem todos esses, tá? Esse aqui é o espírito da ira. Ele é um bichinho da facção da sombra, tá? Esse aqui é da facção da fortaleza, o espírito da honra. O espírito do fervor, da facção do abismo. E o espírito da natureza, da facção da floresta. Aí temos a facção das trevas, né? O espírito da penumbra. O espírito esplendor, que é o da facção da luz. E o da facção dos heróis da transcendência, né? O espírito da transcendência. E aí nós temos os espíritos de classe, que são os espíritos da coragem, pros guerreiros. O espírito da sabedoria, pros magos. O espírito da liberdade, pros patrulheiros. O espírito do sangue frio, que é o espírito dos ladinos, né? Dos assassinos. E o espírito da oração, que é o espírito dos sacerdotes, tá? É... O que que acontece? Cada bonequinho desses dá um poder extra, né? Aqui o da transcendência, dá HP fixo, ataque físico e todo dano causado. Por exemplo, e você vê que ali embaixo tá escrito bônus para heróis da transcendência em 50%. Significa que pra heróis da transcendência, que são os mesmos da facção que ele tá dando, ele dá mais. Mesma coisa pro herói do espírito da ira, que é o da sombra. Ele dá ataque fixo e dá o quebrar a armadura. Mas para heróis da sombra, ele aumenta, tá? Ele... Aí nós temos aqui o espírito do esplendor, dá dano santo, ataque físico e HP fixo. Ele vai aumentar mais 50% para personagens da luz, tá? Então isso daqui vai ser tipo... É... Eles são... É, tive que parar um pouco porque... Muito barulho, né? É o que dá morar pra fora. Mas enfim... É... Bom, eu tava falando aqui das ovas, né? Que elas têm, cada uma, um poder especial, tá? E cada uma delas aumenta esse poder pra quando você estiver tratando da raça, da classe, né? Ou da facção que ela... Que ela veio, né? Por exemplo... Aqui nós temos essa aqui que dá mutilação e ela dá um extra pra quem for assassino, né? E tudo mais. Aqui dá um efeito extra, né? De 50% para sacerdotes de Hill of Sete. De resistência por crítico, dá 50% a mais pra guerreiros e tudo mais, tá? Basicamente isso aqui que é importante saber. Das ovas estelares, as melhores pra você tá pegando aí de primeiras, segunda e terceira, quarta, em ordem. Os melhores e pra você tá melhorando eles também, né? Tem que tá nessa ordem, porque são realmente melhores. É... O melhor de todos é a baleinha aqui, o Espírito da Transcendência, tá? Por quê? Todo dano causado, HP e ataque, tá? Ele aumenta bastante e se falar que os heróis da Transcendência, né? São os melhores, né? Então, como ele aumenta ainda mais o poder dos seus heróis da Transcendência, você vai tá, tipo assim, tendo um boost bem alto no seu time, né? Nos seus... Nos seus... Nos seus ovos, né? Melhorando elas, o seu time tá bem mais forte. Então, o primeiro que você tem que tentar conseguir é esse aqui, tá? Tenta conseguir ele e depois começa a evoluir ele. Quando tiver já bem evoluído, 140, eu sei que é difícil, né? Mas tenta focar em evoluir um só, mesma coisa com os heróis. Depois que ele tiver bem evoluído, você foca no Espírito do Sangue Frio. Porque essa habilidade extra de mutilação é... Pra ele poder dar a mais de 20% de bônus, né? É... No caso, ele causa mais dano, né? Até conforme o HP do alvo vai baixando. Cara, isso é bem forte também, tá? E como você tem um herói da Transcendência, que é assassino, que é a chia, e que dá dano pra caralho, Então, realmente, vale muito a pena você tá pegando, né? Não sei se você tem ela, mas... A primeira herói da Transcendência que é recomendado você pegar é a chia, tá? Então, somando com essas duas ovos estelares, seu personagem já ficou bem forte, tá? E, por último, aí o terceiro, né? Seria a ideia de pegar o Espírito do Esplendor. Tá aumentando o dano santo, tá? É... Aumentar dano santo sempre é bom, tá? Caso você não saiba o que é o dano santo, o dano santo é um tipo de dano que ultrapassa a armadura do adversário, tá? Ele é um dano puro. Ele pega inteiro, tá? Sem ser parado, sem ser esbarrado um pouco na armadura do adversário. Então, realmente, também é muito bom. É... O que que acontece? Parece que você tem três tipos de ovos, né? O ovo cósmico, o ovo sombrio e o ovo caótico, né? Como vocês podem ver aqui. O ovo caótico, que é esse aqui. O ovo sombrio, que é esse aqui. E o ovo cósmico, que é esse aqui. É... Você pode ver aqui, né? Clicando naquele izinho ali. Você pode ter aqui os... É... Aonde você consegue eles, tá? No ovo caótico, você consegue o das quatro facções básicas. O ovo sombrio, você consegue o das três facções mais complicadas, né? Que é... Trevas, luz e transcendência. E no ovo cósmico, você consegue os heróis de... Os bonequinhos de raça. De raça, não. De classe. E... E o que que acontece? Você tem a chance de conseguir um desses materiais aqui, tá? Por exemplo, o ovo cósmico, você tem a chance de conseguir um desses cinco... Uma dessas cinco ovas aqui. E um desses cinco materiais, tá? Esse aqui, que é o núcleo de ovas 1. Um, dois, três e quatro. Você tem a chance de estar conseguindo um deles. Que você vai estar usando pra melhorar o seu pet depois, tá? Seu pet não. Só os ovos estelares. É... Esse aqui, esse pó estelar, é o que você usa, né? Pra tá evoluindo o seu pet, né? Você vê aqui, você clica aqui... É, aqui no caso... Deixa eu ver. Deixa eu ver se consigo aumentar um pra vocês aqui. Eu tenho bastante recurso sobrando, tá? Tá realmente muita coisa sobrando. Então, eu vou mostrar pra vocês esse aqui. Vocês viram ali que eu gastei o azulzinho, né? Que é esse daqui. Eu gastei isso aqui. Núcleo de ovas 1. Ele vai aumentando e vai mudando o que você vai ter que gastar conforme vai passando, tá? Aí, agora, eu vou começar a aumentar ele, né? Do 21 ao 30. Eu vou estar gastando aquele pó estelar. Você vê que ele vai indo, vai indo, vai aumentando. Bem como se estivesse aumentando um herói. Chegou no nível 30. Pra aumentar ele de novo, eu vou ter que gastar mais uma vez, né? Esse coisinha azul. Porém, eu não vou fazer isso, tá? Vou estar aguardando aí pra estar aumentando o assassino. Depois, quando eu conseguir ele. Mas vocês veem aqui que, por exemplo. Aqui que já tá nível 40. Quando eu clico pra aumentar, já mudou. Agora, eu preciso usar o amarelo. Que é o 2. Isso do 40 pro 50. Agora, do 50 pro 60, né? Pra eu poder aumentar aqui, também é o amarelo. Ou seja, você vai ter que ir, né? Juntando bastante recursos desses aqui. Pra poder estar evoluindo os seus, os seus, suas ovas. É, tem uma dica aqui, né? Que é importante. Que quando você chegar, você vai evoluindo. Vai colocando os seus heróis aí, né? Seus, seus ovinhos pra estar pegando aí. Aí, o que que é a ideia? Você vê que aqui embaixo tá escrito 5 mais incubações para uma ova estelar garantida, tá? A cada 15 ovos que você solta, né? Você eclode. Você tem uma chance de tá evoluindo. De tá conseguindo uma ova, tá? Mas na quinquagésima, quinquagésima, não. Décima quinta. Na décima quinta, você tem garantido que vai vir uma ova, tá? Então, o que que é a ideia? Se você precisa pegar aí a baleinha, deixa então um ovo sombrio, que é de onde ela nasce, por último. Aqui eu tenho um ovo sombrio. Então, se eu quisesse ter ela, eu ia começar a pegar o caótico, o cósmico, né? E aí, quando eu chegasse no décimo quarto, quando eu fizesse o décimo quinto, né? Ovo pra ser eclodido, eu escolheria o ovo sombrio pra ter garantido que ia vir um desses três aqui, tá? O que que acontece quando você já tem todos eles, quando você já tem todas as ovas? Se vir uma ova repetida, aí você vai receber essas recompensas aqui embaixo, tá? 10 mil do pó estelar, 20 do núcleo 1, 10 do núcleo 2, 5 do núcleo 3 e 3 do núcleo 4, tá? Então, a ideia é você tá tentando conseguir todas as ovas estelares, tá? Tente conseguir todas, pra daí você tá conseguindo esses recursos extras aqui, tá? Nas ovas duplicadas, né? Bom, eu ainda não tenho todos, né? Então, o meu caso que eu vou fazer, como eu preciso ter o espírito sangue frio, eu tô deixando meus ovos cósmicos pra depois. Então, eu tô tentando... Eu pego qualquer outro ovo e coloco pra evoluir. Ele vai ficar aqui evoluindo por 20 horas, né? Ele vai ficar aqui incubando por 20 horas. Não vale a pena você clicar em acelerar, tá? É um gasto de gema bem alto, né? Mil gemas pra evoluir, pra... Pra que isso aqui ocorra, eu acho muito alto. Até porque você não tem, tipo... Você não tem tantas ovas, assim, pra ficar fazendo isso. Se fosse uma coisa de... Você tem muitas ovas pra tá evoluindo em muito pouco tempo, que você precisa, aí talvez até valeria. Mas não vale a pena, tá? Espera o tempo, espera que vai ser melhor. E aí, quando eu chegar no décimo quarto, aí sim eu coloco minha ova... Meu ovo do cosmo. Ovo cósmico pra poder tá... Né? Abrindo aí, tendo... Quem sabe, né? A chance de conseguir o... O espírito lá, que eu esqueci o nome dele. O espírito do sangue frio. Se eu não conseguir o espírito do sangue frio, provavelmente eu vou pegar um dos outros. Uma das outras ovas que eu já tenho. E aí vai ser convertida em outros... Em mais recursos, né? Então, o que também é bom. Tá? Esses outros recursos aqui, tá? Você tá conseguindo só aqui. Nessas ovas aqui do... Do... É que você recebe aqui, tá? É só aqui que você vai receber. Você também consegue receber... É... Aqui na Arca do Vazio, tá? Logo, quando você tem aqui as suas classificações, você também pode receber aqui. Mas aqui é bem... É bem complicado você conseguir chegar até lá em cima, né? Porque... Né? Você tá... Como eu falei, você tá competindo contra pessoas que pagam o jogo. Contra pessoas que já estão jogando há muito mais tempo. E essas pessoas que estão jogando há muito mais tempo, já tem 15 heróis V4. Então, é bem complicado você tá combatendo eles, tá? Então, se contente só em ficar aqui ganhando esses núcleos de ovo a um e ganhando um ovo extra. Por mês, tá? Contente-se. É assim mesmo. Certo? Deixa eu ver se tinha mais uma coisa... Ah, é. Você tem aqueles quatro ali, né? Aqueles quatro... Aquelas quatro pedrinhas necessárias pra evoluir os ovos. E agora, a empresa começou a colocar também no evento de campanha Essas outras ovos, que é o núcleo de ovo 5 e o núcleo de ovo 6. Que você também vai estar usando pra evoluir seus Star Spawns, né? Que são as ovos estelares. Só que isso aqui... É... Tipo assim, como é Pay to Win isso aqui, você não vai conseguir encontrar isso aqui em qualquer outro lugar do jogo. Só aqui. Tá? Que seja de graça, tá? Você pode tá, né? Comprando isso aqui nos packs, né? Aí você vai ter que vir aqui e comprar os packs. Só que é muito caro. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Onde é que tá isso aqui? Aqui, ó. Você tem que vir aqui e comprar aqui. Só que aí vamos considerar aqui que você vai ter que tá pagando 380 reais pra tá conseguindo isso aqui. Não vale a pena, né, gente? Então daí você vem aqui e compra nos workshops, né? Que vem nos eventos de campanha. Aí você vai tá comprando aqui elas por 3 mil, tá? Eu sei que, né, dá vontade de juntar pra poder tá pegando o artefato. Eu sei, né? Mas aí vai de você. Se você quiser tá melhorando ali as suas ovos ou tá melhorando... Ou tá comprando o artefato. É bem complicada essa decisão, eu sei. Mas enfim, fazer o quê, né? Eu espero que a empresa também coloque umas formas mais rápidas e melhores, né? De tá conseguindo isso aqui sem ter que deixar de pegar um artefato por isso. Mas enfim. Certo? Acho que foi isso, então. É isso que eu tinha que falar delas. Não esqueçam também, né, que vocês podem tá conseguindo esses dois recursos aqui, né? Pra tá melhorando as ovos aqui no Salão Central, tá? Aqui no Quinal do Vazio e o Pó Estelar você pode tá conseguindo aqui. Não é uma quantidade tão grande, mas já vai ajudando, né? Certo? Então era isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Mais tarde eu vou tá fazendo mais vídeos, que eu vou começar a fazer uma série nova aí. Então se você quiser participar dessa série nova, você pode entrar lá no meu grupo do WhatsApp lá, né? Quer dizer, o grupo não é meu, né? É do Gun Gravy, mas... Como eu sou a DM do grupo, né? Dá pra você tá entrando lá, eu vou tá mandando mensagem e você vai tá podendo participar desse... Dessa série que eu vou começar a fazer aí, certo? Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima. E aí E aí